Influência da água nas construções. Por que a infiltração desta água causa tantos malefícios, tantos agravantes para as edificações? Por que você tem que se preocupar com a cura do reboco, com a proteção da sua parede e não permitir que a água entre na sua superfície? Situações com essa que eu estou mostrando aqui para você, eu vou ilustrar e fazer você entender da grande importância de você não permitir que a água fique dentro da sua parede. Ok? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Existem duas situações distintas quando nós falamos da influência da água nas construções. Primeiramente delas é a questão da cura do reboco. Eu trouxe aqui para você um vídeo que eu falo da importância da cura deste reboco. Quando você faz lá sua argamassa, o seu reboco com areia, cimento, aditivo e água, você durante 30 dias, você tem que aguardar a cura desse reboco. Por que? Durante o processo de hidratação dessa argamassa, a água está saindo por evaporação. Então, ela não pode ser bloqueada por qualquer esquema de pintura, seja por um selador, seja por um fundo de preparador de paredes. Então, você tem que permitir que essa água saia pela evaporação, por evaporação, para que não ocorra uma situação igual a esta aqui. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui para você é justamente a falta de cura de um reboco. Esta casa, uma casa de médio padrão, ela foi rebocada em um período e dali 15 dias o pintor aplicou essa textura em cima desse reboco não curado. No máximo 15 dias ele realizou esse trabalho. E olha a consequência que gerou para a construção. Quando você realiza a sua alvenaria, seja ela de tijolos de concreto, tijolos cerâmicos, tijolos qualquer tipo de tijolo, quando você faz esse trabalho ou você não resolve, isso é importante dizer, você não resolve de imediato fazer o reboco. Porque o reboco ele tem a função também de proteger a sua parede. Mas numa situação você vai deixar essa alvenaria exposta durante um período. Estou te mostrando aqui essa foto dessa residência, dessa casa em que essa alvenaria, ela está exposta já no tempo durante dois anos. E durante esse período vem chuva, vem sol, ocorre esse silico. Mas naturalmente o que acontece? A mesma incidência de sol não é a mesma de chuva. Então o que acontece? Praticamente a água está ficando ali durante um longo período. Ela não sai a cada incidência do sol. Para que isso ocorresse, teria que ficar exposta durante um ano sem chuva. E você sabe que isso é improvável, é inviável. Isso não ocorre na prática. Muitas vezes, isso que é importante você entender. No período que você for realizar esse reboco, Essa área da massa, ela vai ficar ali durante os 30 dias de cura. Bloqueando essa água com esse reboco, ela vai querer sair. E ela querendo sair, o que vai acontecer? Ela vai começar a arrastar os materiais solúveis de hidratação do cimento ou do cálcio, se tiver. E o que vai gerar? As terríveis eflorescências, que são aquelas manchas brancas, Aquele carbonato de cálcio depositado sobre a sua pintura. A água não pode entrar na superfície, para que não ocorra várias dessas patologias. Na sequência, eu vou trazer aqui para você, uma situação positiva, uma situação negativa, Em que um resolveu deixar o muro exposto durante um longo período sem pintura, E o outro, sim, fez corretamente o reboco e a pintura na sequência. Mas isso é tema do nosso próximo vídeo. Ok? Grande abraço e até a próxima!